Aplausos Voltamos à entrega de prémios, agora para o futebol juvenil 2020-2021. Entrega ao Presidente da Direção do Amarante Futebol Clube, António Joaquim Silva Pinto Costa. A equipa da formação treinou toda a época com dedicação e que, devido ao Covid-19, não teve a possibilidade de participar em nenhuma competição. Equipa 2020-2021, Gonçalinhos e Benjamins. Eles correm, mas o que isso não cabe. Aplausos 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 Falta o Miguel da Silva Pinto Que teve jogo hoje em dia Miguel Pinto Silva Pedro Teixeira Alves Pinto Falta Salveu Rafael também Tiago Diniz Oliveira da Cunha Diago Monteiro Sousa O Tomás Martim Mendes Só para acabar, eu estava lá atrás Porque eles já não são Gonçalins, já não estão comigo Mas os Gonçalins tinham um grito de guerra E eu estava lá a perguntar se vocês se lembraram E eu queria que vocês se lembraram mesmo Façam aí a nota do ministro Ah, tem que se lembrar Um, dois, três Eu vou até para aqui chegar Agora não vou desistir Vou entrar, vou ajudar, vou estudar Depois que eu estou livre, vamos desistir O futuro está garantido Passamos para dirigente Título póstumo Entrega o Sr. Presidente da Câmara Dr. José Luis Gaspar Auxiliou o Clube sem fazer parte dos órgãos sociais Ingressou na direção do Marante Recó-Clube na época de 1990-91 Na época seguinte, 1991-92 Desempenhou a função de Presidente da Direção Dirigente a título póstumo António Jorge Pereira da Silva Boa tarde E eu queria agradecer antes de mais A organização deste evento E dizer que é uma honra receber este prémio Que certamente o meu pai ia ficar muito feliz por o receber Muito obrigado O prémio Alvinegro Atleta É nesta edição de 2022 Atribuído excepcionalmente a um grupo de atletas A razão desta exceção resulta da necessidade de relembrarmos Por esta forma Muitos daqueles que contribuíram Para que um período da história do Marante Recó-Clube Fosse escrito numa simbiose perfeita Entre a equipa e os adeptos A escolha abarca o período compreendido Entre a 3ª Divisão Nacional 1977-78 E a 2ª Divisão Nacional 1981-82 Incide sobre os atletas que de uma maneira peculiar Deixaram uma marca neste ciclo pioneiro Assim fez-se uma convocatória de atletas Que estão presentes entre nós Como de alguns que já partiram Ainda hoje se recorda com saudade Em Amarante Estes tempos áureos Que sob o comando inesquecível De Ramiro Vieira Pinto O clube atingiu como nunca O patamar futebolístico nacional Obteve em 1980-81 A classificação mais cimeira da sua história Como foram tempos que deixaram uma marca Na consciência dos amarantinos Impunha-se esta homenagem A muitos dos seus obreiros Para fazer esta entrega em grupo Chamo-me o Presidente da Direção António Costa Foi atleta durante três épocas Nos séniores do Amarante Futebol Clube Em 1974-75 78-79 79-80 Jogou na posição de avançado Fez parte da equipa Que subiu à 2ª Divisão Nacional Na época de 78-79 Atuou em mais de 70 jogos E marcou mais de 32 golos O atleta Joaquim Teixeira Gomes Monteiro Obrigado Aplausos Boa noite a todos. Eu não estava minimamente preparado, nem estarei, porque estou arrepiado. O Amaral fez-lhe muito. Sempre viu o Amaral. Foi atleta júnior do Amaral de Futebol Clube. Atuou durante seis épocas nos sénios do Amaral de Futebol Clube em 76-77, 78-78, 78-79, 79-80, 80-81, 81-82 e jogou na posição de defesa. Fez parte da equipe que subiu à terceira divisão nacional na época de 76-77 e depois em 78-79 na subida à segunda divisão nacional. Atuou em mais de 135 jogos. Atleta antero custódio Nunes Duarte. Muito boa tarde. Vou sempre paro em palavras, mas como atleta do Amaral de Futebol Clube, onde dei os primeiros passos e onde fui muito feliz, tenho que agradecer algumas pessoas que já partiram e que, graças a elas e à dedicação que essas pessoas tiveram, fizeram com que alguns jovens que entraram nas fileiras do Amaral fossem muito felizes. Eu fui um deles e tenho na memória muitas pessoas e poderia enumerar bastantes até, mas não posso deixar de me lembrar quando pessoas como dirigentes que me iam buscar a casa e eram pessoas que gratuitamente faziam-se em prol do povo. Lembro-me, lembro-me do Sr. Armandinho da Conservatória, lembro-me do meu primeiro treinador, o Xantres, lembro-me do Sr. António Sraqueiro, lembro-me do Sr. Moraes que me ia buscar a casa, porque sem esta ajuda das pessoas, o Amarante se calhar não teria o sucesso e a projeção que teve. Continuo de corpo e alma como Amarantino, embora esteja longe há uns anos, mas as pessoas de Amarante e o clube sempre me disseram muito e continuam a dizer-te. Fico lisonjeado por este prêmio, muito obrigado, obrigado a todos e bem-vindo. Foi atleta durante duas épocas, nos sénios do Amarante pelo clube, em 76-77 e 78-79. Jogou na posição de avançado. Fez parte da equipa que subiu à 3ª Divisão Nacional, na época de 76-77, e posteriormente em 78-79, na subida à 2ª Divisão Nacional. Atuou em mais de 40 jogos e marcou mais de 18 golos. A título póstumo vai receber o antigo atleta Teixeira para o atleta Francisco Alberto Cardinal Caçador. Aplausos O Cardinal, como pessoa, como jogador, foi dos melhores jogadores com quem eu joguei. Todos nós conhecemos nele a qualidade, a fantasia que ele entregava em qualquer lance. Para ele, a nossa simpatia, e eu podia, aqui, a todos os que já partiram, fizeram parte do Amarante, um minuto de silêncio. Portanto, merece um descritivo ao mesmo. Estejas onde estiveres, Cardinal. Um abraço, do Amarante Futebol Clube. Um abraço. Foi atleta júnior do Amarante Futebol Clube, atuou durante 5 épocas nos sénios do Amarante Futebol Clube, em 77, 78, 78, 79, 79, 80, 80, 81 e 81, 82, jogou na posição de médio. Fez parte da equipa que subiu à 2ª Divisão Nacional na época de 78, 79. Atuou em mais de 133 jogos e marcou mais de 34 golos. Atleta Jorge Joaquim Pinto Carvalho Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Agradeço este prémio e dou muitas felicidades ao nosso clube, por uma colação. Muito obrigado. Foi atleta durante 5 épocas nos sénios do Amarante Futebol Clube, 75, 76, 76, 77, 78, 79, 79, 80, 80, 81 e jogou na posição de avançado. Fez parte da equipa que subiu à 3ª Divisão Nacional na época de 76, 77 e depois em 78, 79, na subida à 2ª Divisão Nacional. Atuou em mais de 120 jogos. O atleta Fernando Urgeel Antunes Oliveira Carvalho. Obrigado. 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 Eu queria agradecer este prémio, foi um orgulho enorme ter jogado neste grande clube e espero que continuem a ter sucesso rumo à primeira liga, que acho que é o lugar indicado para... É assim mesmo, é assim mesmo. Deixem de ser adeptos do Sporting, Benfica e Porto. E se forem adeptos do Amaral, é isso que vai ser. Só mais uma coisa, no ar avançado eu era central, era daqueles que estava porrada. Foi atleta durante três épocas no Sénior do Amarante Folclube, em 78-79, 79-80 e 89-90. Jogou na posição de guarda-redes. Fez parte da equipa que subiu à 2ª Divisão Nacional na época de 78-79 e mais tarde em 89-90, na subida à 2ª Divisão B, Zona Norte. Atuou em mais de 91 jogos. A título póstumo vai receber o antigo atleta Antero pelo atleta Delfim Rui Rosas Laruca. Aplausos. 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 e o espírito de equipa que ele fazia, não só dentro e fora do campo. Paz à sua alma e uma vez mais, obrigado. Foi atleta durante quatro épocas consecutivas nos Séniores do Amarante Futebol Clube, desde 75-76 a 78-79, jogou na posição de defesa. Fez parte da equipa que subiu à primeira divisão distrital em 76-77 e da terceira divisão nacional em 78-79 à segunda divisão nacional. Atuou em mais de 125 jogos. O atleta Bruno Ernesto Madureira Cardoso. Aplausos 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 Eu não consigo falar porque a minha memória é lenta, já é lenta, mas só quero agradecer a todos para eu a obrigar. É melhor não falar mais. Foi atleta durante duas épocas nos séniores do Amarante Futebol Clube, em 79-80, 80-81, na posição de médio. Atuou em 37 jogos. O atleta Joaquim Manuel da Rocha Gama Quinel. Boa noite a todos. Eu queria agradecer à organização por este prémio e agradecer ao Sr. Pedro Pinto pela disponibilidade que teve em me contactar. Obrigado a todos. Foi atleta durante três épocas nos séniores do Amarante Futebol Clube, em 79-80, 80-81 e 81-82. jogou na posição de avançado. Atuou em 84 jogos e marcou 8 bolos. Recebe a título póstumo e o amigo e antigo atleta Carvalho, o atleta Fernando Cândido Costa Augusto. Foi atleta durante duas épocas nos séniores do Amarante Futebol Clube, em 79-80, 80-81, na posição de médio. Atuou em 36 jogos e marcou 3 golos. Não está ausente devido à pandemia. Recebe o antigo atleta Teixeira pelo atleta José Manuel Martins Moreira. Meus amigos, José Manuel Rucco foi um dos melhores jogadores que jogou em Amarante. Tecnicamente, fantástico. Está com um problema. Ligou para a minha casa a pedir, se eu fazer o favor, transmitir que o Covid também entrou no corpo dele. Mas podemos lembrar, e se as pessoas estiverem bem atentas, ele não fez muitos jogos, porque ele era um jogador com... era muito receptivo a dribular e depois levou umas pancadas e fez poucos jogos. Agora, foi dos melhores jogadores. Até, acordado-me a ti. Jogou em Amarante. Jogou com o Taí, jogou no Boa Vista, jogou no Rigoado, jogou com o Carvalho, também no Rigoado, com o Ateiro. Estava com um grande jogador, não pode estar presente. Partimos com o outro. Não é? Taí, quando se aleja um, entram dois. Foi atleta durante três épocas nos sénios do Amarante para o clube, em 76, 77, 78, 79, 79 e 80 e jogou na posição de defesa. Fez parte da equipa que subiu à terceira divisão nacional, na época de 76, 77 e depois, em 78, 79, na subida à segunda divisão nacional. Atuou em mais de 80 jogos. O atleta José Jorge Mendes Saraiva. Muito boa tarde. Era só para dizer que eu sinto uma honra muito grande ao receber este prémio. Muito obrigado. Foi atleta durante cinco épocas nos sénios do Amarante Futebol Clube, em 74, 75, 75, 76, 76, 77, 77, 78, 79, 80. Jogou na posição de avançado. Fez parte da equipa que subiu à terceira divisão nacional, na época de 76, 77. Atuou em mais de 85 jogos e marcou mais de 20 bolos. A título póstumo vai receber o neto Bruno Miguel para o atleta Constantino Ribeiro de Freitas. Queria agradecer. Infelizmente, ninguém dura para sempre, mas de certeza que ele está muito orgulhoso e agradeço-me por este prémio. Obrigado. Foi atleta sénior no Amarante Futebol Clube, na época de 78, 79. Equipa que subiu à segunda divisão nacional. Jogou na posição de avançado. Atuou em 30 jogos e marcou 18 golos. O atleta Jorge Manuel Carmo Oliveira. Boque. 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 Obrigada. Eu não sou grande coisa em discurso, por favor, por favor. Antes de mais, queria agradecer à direção do Almarante deste convite, o qual me honra bastante. E, antes de terminar, eu queria deixar aqui uma mensagem àqueles que partiram, colegas nossos, e, inclusive, a uma pessoa que foi muito importante na minha vinda para aqui. Chama-se Cardinal. Sem ele, eu não teria representado este clube. E, antes de terminar, queria dedicar e prestar-me homenagem a um homem muito importante neste clube, chamado Ramiro Vieira Pinto. Foi atleta sénior no Almarante do Alplugue, na época de 79 a 80, jogou na posição de avançado. Atuou em 29 jogos e marcou 6 bolos. O atleta Virgílio Martins da Silva. Obrigada. Aplausos. 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 Foi atleta durante duas épocas nos séniores do Amarante Futebol Clube Em 80-81, 81-82, jogou na posição de defesa Atuou em 56 jogos O atleta José Carlos Maia de Moraes, como não está presente, recebe o antigo atleta Antero Bom, este colega Não podemos estar presente E penso que o Teixeira também é do mesmo ano O Carvalho O Regílio talvez também seja dos meus manos a Carlos Portanto, é um atleta dedicado E certamente também ficará honrado com este prémio Muito obrigado E por fim, mas não menos importante Foi atleta sénior do Amarante Futebol Clube Na época de 79-80 Jogou na posição de médio e avançado Atuou em 29 jogos O atleta Carlos Alberto de Castro Gonçalves de Sousa Rocha Quero agradecer este prémio Que me foi atribuído à comissão organizadora E também quero dedicar Aos meus colegas de equipa Aos que já não estão cá E os que estão Porque sem eles Este prémio não era meu Obrigado Obrigada ao Sr. Presidente da Direção Pela ajuda na entrega destes prémios Faltam mais dois O próximo é Dedicação Entrega ao Sr. Presidente da Câmara Dr. José Luís Gaspar Iniciou as suas funções de massagista No Amarante Futebol Clube Na época de 78-79 E só terminou em 98-99 Fez parte das equipas Que subiram à 2ª Divisão Nacional Em 78-79 84-85 87-88 Entre outras subidas Nesta função Trabalhou 20 anos no clube Tanto no futebol juvenil Como sénior O prémio de dedicação António Vieira Ferreira Obrigada ao Sr. Presidente da Câmara Obrigada ao Sr. Presidente da Câmara Agradeço a todos Queria agradecer este prémio Principalmente aqui ao Sr. Pinto Que tem uma validade de procurar Muito obrigado O último prémio entrega esta tarde Para o parceiro 2020-2021 Entrega ao Presidente da Direção António Costa O parceiro do Amarante Futebol Clube Há mais de década e meia Colabora na promoção do clube O parceiro 2020-2021 Metalúrgica do Tâmega Obrigado a todos Quero agradecer A direção No prémio Quero agradecer-lhes principalmente Porque estão a fazer Um excelente trabalho E enquanto continuarem A efetuar este trabalho Certamente que serão ajudados Não só por nós Como por outras entidades Que todos os anos o fazem E como nem só de títulos Se resume o futebol O importante é que eles façam Excelentes homens também Muito obrigado Fica assim senhor Porque é tempo do senhor presidente A direção Comunicar e fazer um discurso A todos os presentes Boa tarde Queria começar por cumprimentar o senhor presidente da Câmara Doutor José Luís Gaspar O senhor presidente da Assembleia Municipal Doutor Pedro O senhor vereador O senhor vereador e as senhoras vereadoras O senhor presidente da Assembleia do Amarante Fóculo Clube João Pedro Pinheiro Sócios Amigos Patricionadores E deixo para o fim E ficaram no nome de todos Desta equipa Na minha memória Ao longo destes anos O Amarante Fóculo Clube O Amarante faz 99 anos Todos nós devemos orgulhar disso Estou há 3 anos na presidência Estamos a sofrer as consequências do Covid Mas não baixámos os braços Temos feito algumas obras Construímos um novo ginásio Fizemos 6 quartos para os atletas 2 bancadas no campo da formação Pintámos o estereiro do estádio E pagámos as dívidas com o Amarante Fóculo Clube Isto Tudo com a ajuda Do senhor presidente da Câmara O qual agradeço aqui Mas Mas não vamos parar por aqui Queremos aumentar ao museu E fazer um auditório No que diz respeito ao museu Quero agradecer A dedicação E o amor Que o Alves Pinto tem pelo Amarante Fóculo Pois sem ele Nada disso seria possível O meu muito obrigado Ao Espírito Quero pedir a todos os amarantinos Para que ajudem-o a oferecer Pois daqui a um ano Fazemos 100 anos E temos que começar a partir deste momento A festejar Pois como o Amarante Fóculo Clube Há poucos clubes Viva o nosso Amarante Obrigado E para fecharmos os discursos Poder ir ao Sr. Presidente da Câmara O Dr. José Luis Gaspar Para deixar também umas palavras Muito boa tarde a todos Acho que hoje já foi Mais importante já foi dito Mas permitam-me só Os cumprimentos E duas ou três brechas palavras E cumprimentar-se O meu bom amigo O Dr. Pedro Cunha Presidente da Assembleia Municipal E que também foi atleta Portanto bem Jogou a bola E segundo ele diz Não sei se dá para acreditar Que era bom Mas enfim Não há vídeos Não conseguimos aferir Mas vamos acreditar Porque é um homem de palavra E portanto seguramente O era Cumprimentar O meu colega Vice-Presidente da Câmara Municipal De Amarante O Dr. Jorge Ricardo E os meus colegas Vereadoras aqui presentes Um cumprimento especial Para o Sr. Presidente Do Amarante Foto Clube O meu caro amigo António Costa E agradeço-lhe todo o trabalho E a dedicação Que tenho tido Ao longo destes três últimos anos E agora numa meta Do centenário Muito trabalho E isso e a vizinha Mas seguramente Acho que vai ser um gosto Para todos nós Amarantinos Adeptos Deste grande clube Também fazer esta caminhada Do centenário juntos Mas na sua pessoa Permita-me cumprimentar Todos os elementos Da direcção Aqui presentes E também Todos os Aqueles que ao longo Destes 99 anos Ajudaram que este clube Fosse aquilo que muitos Dos atletas Que aqui passaram Disseram que ele era Um clube de dedicação Um clube de dedicação De causas De entrega De partilha De valores Como ainda agora Para que este empresário Que aqui disse o Paulo Não é só títulos É também Aquilo que formar homens E mulheres Também Que agora também Formam mulheres Também já integra Já é um clube Aberto a todos E isso também É muito importante E portanto A todos aqueles Da direcção Porque um clube Tem que ter direcção Tem que ter os órgãos sociais E às vezes As pessoas não Não dão valor a isso Às vezes até criticam Vejam bem Há quem critica As direcções Que dizem Lá estão Como se eles ganhassem dinheiro Como se eles ganhassem dinheiro Mas não Eles estão lá Porque também Sentem o clube Não jogam à bola Alguns já jogaram Mas sentem o clube Com ninguém E portanto Para eles todos O meu agradecimento especial Para todos aqueles Que durante 99 anos Além dos atletas Mas aqueles que também Fizeram a história Pelo Aberto a tal clube Um cumprimento Um cumprimento Ao seu presidente Da Assembleia Geral O meu bom amigo João Pedro Pinheiros E na sua pessoa O cumprimento A todos os sócios Do Aberto a tal clube O presidente Do Conselho Fiscal Senhor Luvio Polo do Cardoso Restantes membros Saúl também As equipas técnicas Dos diferentes colões Saúl também Os atletas Começando Por os Gonçalinhos E obviamente A todos os atletas Que acompanham O Amarante Para o clube Todas as entidades E instituições Aqui presentes Também um cumprimento Especial Ao CCA Na pessoa também Do professor Taí Que também é um grande Um grande Abarantino E um grande Embaixador De Abarante E cumprimento Também Obviamente Todos os convidados Que hoje aqui Marcam presença Uma nota só Pelo brilhantismo Destes jovens Que aqui Tocaram E que tocam tão bem Não é? Nós ficamos de alma cheia Acho que deviam ser convidados Para a televisão Às vezes a televisão Vê-se Gente com tão pouca atualidade E vocês realmente São exímios E portanto Espero que tenham Muito sucesso A Amarante Começaram Em a cidade criativa Da Unesco Na área da música E portanto Nós temos aqui Verdadeiros embaixadores Da música em Amarante Uma palavra breve Até porque É como eu disse Logo no início Disseram aqui Tudo o que importava Tanto os dirigentes Que usaram a palavra Como os atletas Que falaram da paixão Daquilo que os fez Mas o que é que vieram E recordaram aqui Pessoas Que já não estão entre nós Mas que se dedicaram à causa E outros que aqui Também foram galardoados E que ajudaram Iam buscar Os atletas a casa Estendiam-lhes a mão Davam-lhes carinhos E alguns disseram aqui E foram por causa deles Que nós tivemos um percurso Que nos orgulhamos E isto é o Amarante De tal clube Aliás eu costumo dizer Independentemente de todos Queremos almejar Enfim Como alguém disse E bem Chegámos à primeira divisão Porque não Mas mais do que isso É os valores É as causas E esta dedicação Deste grande clube Com 99 anos Mas está revigorado Que está com vontade De continuar Na senda do progresso E naquilo que são As causas que defende E por isso é que eu Enquanto autarca Fico muito orgulhoso Mas fico mesmo Muito orgulhoso Eu sempre que vou E falamos Enfim Entre colegas De outros municípios Noutros lados E se fala Do desporto O Amarante É uma referência Mas é um facto É um facto É uma referência Em termos regionais Não digo em termos nacionais Claro que não Mas em termos regionais As pessoas olham Para o Amarante Como uma casa Uma casa Em que as pessoas Respeitam E sabem que há aqui Valores Que desde as direções Aos atletas Que sabem cumprir E por isso é que eu Fico muito orgulhoso Neste 99º aniversário Nesta gala Que fez aqui A distinção E parabéns Que acho que é importante Extinguir as pessoas É importante Extinguir as pessoas Que se dedicam E portanto Estou de parabéns A organização A direcção E a toda a equipa Que permitiu Que este dia de hoje Pudesse acontecer E eu quero acreditar Que o centenário Vai ser uma bonita festa Eu espero Caro Presidente Que tenhamos já um palco Este é um palco Lindíssimo Com certeza Mas sem anos Possa ser um palco Muito maior Eu quero acreditar Que enfim Apesar Da turbulência Que agora o mercado está Para as obras Enfim Mas que até lá O nosso Cine-teatro Possa estar pronto Para realmente Todos os amarantinos Possam prestar Uma verdadeira homenagem A um abraço Para o público É isso que eu espero Eu conto estar lá Conto estar lá Convosco Para aplaudirmos Tudo aquilo E sei que Já estão a trabalhar De forma afincada Para recordarmos todos O brilhantismo Destes 100 anos 99 mais 1 E que eu aqui quero também Aliás Porque ainda bem Que também distinguem As empresas Que dão apoio Que é tão importante E temos Apesar das dificuldades Económicas Que todos atravessam Mas estão aqui Estão aqui ao lado E muitos amigos meus Estão aqui Que ajudam Ajudam de forma E é sorrir Porque se sentem Satisfeitos Com aquilo que podem Com certeza Gostaria de dar Muito mais Mas é isto Isto é o Amarante do Alcúr É generosidade É dedicação É causas É desporto É saúde É tanta coisa bonita Tudo positivo E portanto Parabéns a baratos Ao clube Muito obrigado Para fecharmos A Big Band Com One More Once E também Epic Amarante do Alcúr Amém. 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 Amém.